Eu quero falar uma coisa que eu tenho certeza que a maioria dos homens fazem. A mulher tá lá à noite, eles tomam banho, ficam assistindo televisão pra na hora H fazer aquele amor gostoso. Daí uns minutos antes o cara, o caboclo, vai no banheiro, dá aquela cagada, não lava o rabo. Daí a mulher já perde toda a atenção, já fica imaginando, os filhos da puta vai vir aqui com a cueca toda freada. A mulher já imagina nem por fazer mais nada diferente no sexo, porque já vai imaginar que o cu do cara tá pedido. Então vocês vão olhar, cada vez que forem cagar, lavem o cu. Porque pelo amor de Deus, a mulher perde totalmente o tesão quando o cara antes de fazer o sexo vai no banheiro e caga. Pode vocês cagarem, vão no chuveiro, lavem bem o rabo pra depois voltar. Porque como vocês vão querer que a mulher faça algo diferente com vocês, a mulher vai falar, puta que pariu, vou colocar a cara lá, vai vir o fedor de merda, porra. Então lavem bem o rabo. As mulheres também, quando for ver secar, lavem o rabo bem. Mas principalmente muitos homens, tem homem que pelo amor de Deus, tenho certeza que a maioria faz isso. Então aprenda a lavar o rabinho porque rabo lavado ainda fede, imagine cagado. Então pelo amor de Deus, aprendam a lavar o... E aí